Frases bonitas, frases bonitas, coisas elegantes O que você disse? Você gostou daquela foto que eu vi sua ontem na sala de redação? Não, eu quero daria, eu sentaria muito bem pra você Então você não gostou daquela foto? Não, de maneira alguma Pode até parar, pode até sair no blog, essa aí eu aceito, viu? Vamos fazer uma foto nova hoje Está autorizada essa aí, agora aquela lá não Aquela só senta o Paulo Vidal, Zé do Lapito O que faz é todo o primeiro, pronto É Zé do Trax agora, viu? Zé do Trax Agora encerra com o prefeito, ok, ok, ok? Não, tudo bem, um abraço Não quero ver mais festeira Vamos na época da Natalina Olha, já Quantos corações estão mais? 13h43 já, então é hora da gente começar o que? O comando geral Que horas são? 13h43 É isso, olha Vai lá bater o lugar Vai lá bater o lugar Quase caramba